DJ que é o Nubit, ele é muito fraco Raimobis, batizeira, chuta e mistura, chama no piseiro Deixe novinho, sou cabarra, parigueiro Eu vou lá pro piseiro pra pegar mulher bonita Deixe novinho, sou cabarra, parigueiro Eu vou lá pro piseiro pra pegar mulher bonita É lura e morena, coisa não tem base não Eu já pato pra cima, rasta nega pro salão É lura e morena, coisa não tem base não Eu sou cabarra, parigueiro Mulherada, tudo louca, pensa no desmanteiro Mulherada, tudo louca, pensa no desmanteiro É pato pra cima, rasta nega pro salão Raimobis, batizeira, DJ que é o Nubit, junto e mistura Deixe novinho, sou cabarra, parigueiro Eu vou lá pro piseiro pra pegar mulher bonita Deixe novinho, sou cabarra, parigueiro Eu vou lá pro piseiro pra pegar mulher bonita É lura e morena, coisa não tem base não Eu já pato pra cima, rasta nega pro salão É lura e morena, coisa não tem base não Eu sou cabarra, parigueiro Mulherada, tudo louca, pensa no desmanteiro Chamando a pressão Ao vivo Quando os dois se botam a pago e chamando o piseiro Raimobis, matizei Compositor, pedrinho, piripiri Esse é compositor moral Raimobis, matizei ao vivo Morena linda, cintura de violão Morena linda dos olhos da cor de mel Quando te ver, logo me apaixonei Se tu não me quiser, vou morrer de tomamé Morena linda, cintura de violão Morena linda dos olhos da cor de mel Quando te ver, logo me apaixonei Se tu não me quiser, vou morrer de tomamé Vou morrer de tomamé, vou morrer de tomamé Vou pro piseiro pra cada um lá no meio do cabaré Vou morrer de tomamé, vou morrer de tomamé Desprezo dessa mulher, beba até enchar o pé Vou morrer de tomamé, vou morrer de tomamé O filho é o pancadão lá no meio do cabaré Vou morrer de tomamé, vou morrer de tomamé Desprezo dessa mulher, beba até enchar o pé Amado Pizarra Morena linda, cintura de violão Morena linda dos raldes da cor de merda Quando te vi, logo me apaixonei Se tu não me quiser, vou morrer de tomamé Morena linda, cintura de violão Morena linda dos raldes da cor de merda Quando te vi, logo me apaixonei Se tu não me quiser, vou morrer de tomamé Vou morrer de tomamé, vou morrer de tomamé Ouvir meu pancadão lá no meio do cabaré Vou morrer de tomamé, vou morrer de tomamé Desprezo dessa mulher, beba até enchar o pé Vou morrer de tomamé, vou morrer de tomamé Ouvir meu pancadão lá no meio do cabaré Vou morrer de tomamé, vou morrer de tomamé Desprezo dessa mulher, beba até enchar o pé Pedrinho, peri, peri, fofo, se toma na Vou morrer de Tamavel Essa noite eu vou sair com a minha namorada Eu vou curtir, eu vou beber, vou dançar até amanhecer Eu vou dançar com ela no meio do salão Bem agarradinhos, o forro comprega Eu vou dançar com ela no meio do salão Bem agarradinhos, o forro comprega É dois pra lá, é dois pra cá, é forro comprega É dois pra lá, é dois pra cá, é forro comprega É dois pra lá, é dois pra cá, é forro comprega É dois pra lá, é dois pra cá, é forro comprega Essa noite eu vou sair com a minha namorada Eu vou curtir, eu vou beber, vou dançar até amanhecer Eu vou dançar com ela no meio do salão Bem agarradinhos, com forró com brega Eu vou dançar com ela no meio do salão Bem agarradinhos, com forró com brega É dois pra lá, é dois pra cá, é forró com brega É dois pra lá, é dois pra cá, é forró com brega É dois pra lá, é dois pra cá, é forró com brega É dois pra lá, é dois pra cá, é forró com prega Música Aí, nobre Martins, veigal, viva! Respeito, velho! Composição Edson no Recife, compositor, mora! Chamando o pizé! Música Lá vai o velho no seu carrão Com a novinha pro salão Quando ele chega, ele se assanha E na palada todo mundo paga pau Na mesa dele só tem o whisky, red e boom Cerveja bem geladinha, cachaça, muita mulher A mesa dele só tem o velho, a mesa dele só tem o whisky, red e boom Na mesa dele só tem o whisky, red e boom Cerveja bem geladinha, cachaça, muita bebida só tem o whisky, red e boom Cerveja bem geladinha, cachaça, muita mulher A mesa dele só tem o whisky, red e boom Cerveja bem geladinha, cachaça, muita mulher Respeito, velho, que o velho é moral Respeito, velho, respeito, velho Respeito, velho, respeito, velho Que o velho é moral, que o velho é moral Quero parar de beber Mas não consigo parar Toda vez que eu vejo ela Me dá vontade de beber Não consigo esquecer O nome dessa malvada Vou falar o nome dela O nome dela é cachaça Sai de mim, cachaça Sai de mim, cachaça Sai de mim, cachaça Sai de mim, malvada Sai de mim, cachaça Sai de mim, cachaça Sai de mim, cachaça Sai de mim, malvada Quero parar de beber, mas não consigo parar Toda vez que eu vejo ela, entra a vontade de beber Não consigo esquecer o nome dessa malvada Vou falar o nome dela, o nome dela é cachaça Sai de mim cachaça, sai de mim malvada Sai de mim cachaça, sai de mim malvada Sai de mim cachaça, sai de mim cachaça Sai de mim cachaça, sai de mim malvada Chama no pisante, é pra tocar no paredão Bora pro cabalé do vovô papai Aí, vamos em Martins, vem a composição Pedrinho, piripiri Graças a Deus, fim de semana chegou Eu vou curtir, vou sair fazer hambú Eu vou sair por cabalha do vovô Toma muita cachaça, aqui hoje eu tô quinto Graças a Deus, fim de semana chegou Eu vou curtir, vou sair fazer hambú Eu vou sair por cabalha do vovô Toma muita cachaça, aqui hoje eu tô quinto Eu tô cansado dessa vida de casado Vou sair da rolê, vai lá ver como é que é Quero fazer hambú Com outra mulher, que hoje eu desmantelo Vai ser lá no cabalé Graças a Deus, fim de semana chegou Eu vou curtir, vou sair fazer hambú Eu vou sair por cabalha do vovô Toma muita cachaça, aqui hoje eu tô quinto Graças a Deus, fim de semana chegou Eu vou curtir, vou sair fazer hambú Eu vou sair por cabalha do vovô Toma muita cachaça, aqui hoje eu tô quinto Chama no pizão Alô, seis, salve, viri, viri Abraço Vai lá ver, matiz, legal, viva Graças a Deus, fim de semana chegou Eu vou curtir, vou sair fazer hambú Eu vou sair por cabalha do vovô Toma muita cachaça, aqui hoje eu tô quinto Graças a Deus, fim de semana chegou Eu vou curtir, vou sair fazer hambú Eu vou sair por cabalha do vovô Toma muita cachaça, aqui hoje eu tô quinto Eu tô cansado dessa vida de casado Vou sair da rolê para ver como é que é Quero fazer hambú Contra a mulher que hoje eu te mantendo Vai ser lá no cabalha Graças a Deus, fim de semana chegou Eu vou curtir, vou sair fazer hambú Eu vou sair por cabalha do vovô Toma muita cachaça, aqui hoje eu tô quinto Graças a Deus, fim de semana chegou Eu vou curtir, vou sair fazer hambú Eu vou sair por cabalha do vovô Toma muita cachaça, aqui hoje eu tô quinto É Raílau e Matizê Boteco do Tô Compositor Edson do Recife Hoje é sexta-feira Vou pro boteco do Tony E no boteco do Tony Tem cachaça e tem mulher Se você quer dançar Vem pro meio do salão Se você quer beber É só chamar o Tony Tony traz a garrafa E pinga com limão Tony se eu cair Não me deixa aqui no chão Tony eu bebo uma Eu bebo duas Eu bebo três Tony se eu cair Me levante outra vez Tony eu bebo uma Eu bebo duas Eu bebo três Tony se eu cair Me levante outra vez Chama no bizarro Mas é vira divulgação de pentecoste será Hoje é sexta-feira Vou pro boteco do Tony E no boteco do Tony Tem cachaça e tem mulher Se você quer dançar Vem pro meio do salão Se você quer beber É só chamar o Tony Tony traz a garrafa E pinga com limão Tony se eu cair Não me deixa aqui no chão Tony eu bebo uma Eu bebo duas Eu bebo três Tony se eu cair Me levante outra vez Tony eu bebo uma Eu bebo duas Eu bebo três Tony se eu cair Me levante outra vez Eu bebo três Eu vou dançar forró Tem a morena, é com a loira que eu quero dançar Eu pego a loira no meio do salão, jogo pra lá e pra cá, até a loira suar Eu pego a loira no meio do salão, jogo pra lá e pra cá, até a loira suar Eu vou dançar forró, dançar forró, dançar forró Eu vou dançar forró, dançar forró, dançar forró, eu vou dançar Eu vou dançar forró, dançar forró, dançar forró, dançar forró, eu vou dançar Eu chamo a loira, vem a morena, é com a loira que eu quero dançar Eu chamo a loira, vem a morena, é com a loira que eu quero dançar Eu pego a loira no meio do salão, jogo pra lá e pra cá, até a loira suar Eu pego a loira no meio do salão, jogo pra lá e pra cá, até a loira suar Eu vou dançar forró, dançar forró, dançar forró, eu vou dançar Eu vou dançar forró, dançar forró, dançar forró, eu vou dançar Eu vou dançar forró, dançar forró Eu vou dançar forró, dançar forró, dançar forró